E neste momento a nossa equipe acaba de receber a informação que a equipe da Polícia Rodoviária Federal fez uma grande apreensão de substância análoga à pasta base de cocaína. As informações é que o prejuízo passa de 5 milhões ao crime organizado. A equipe está saindo aqui do trevo do lagarto, vai para o SISC de Varzé Grande. As informações que todo o entorpecente foi localizado com um homem que estava dirigindo um cavalinho. As drogas, de acordo com informações, estavam no pneu do veículo. Nossa equipe está saindo aqui do trevo, vamos para o SISC de Varzé Grande registrar toda esta ocorrência para vocês. E neste momento vamos conversar com o Policial Rodoviário Federal Leão, que vai passar mais detalhes sobre a abordagem deste suspeito. Informação apenas de que um veículo poderia estar fazendo transporte de entorpecentes vindo da região de Jangada. Aí a equipe seguiu o trecho na intenção de tentar abordar este veículo e no meio do caminho, ao avistar o caminhão, o cavalinho, ele já efetumou o retorno em cima da rodovia, voltou no sentido contrário ao que ele estava vindo, no sentido trevo do lagarto, e já se evadiu por uma vicinal. Chamada de cabreteiras. É, as cabreteiras. Aí a equipe já seguiu no encalço e cerca de mais uns 3 quilômetros nessa cabreteira conseguiu interceptar o veículo. E aí finalmente abordar o condutor, né? Aí durante a verificação do veículo foi constatado que o eixo, o eixo traseiro estava erguido e ele estava com um movimento pendular, né? Que é bastante... Por causa do peso. É, quando você girava, você já conseguiu observar os tabletes se debatendo dentro do pneu. Aí a guarnição efetuou o deslocamento até um local adequado, uma borracharia, para poder fazer a abertura dos quatro pneus traseiros e fazer a constatação. O policial, o que ele contou para vocês? Então, a princípio ele informou que tinha alugado o veículo, um rapaz, na região de Tangará, e que o cara teria pagado metade do valor do aluguel e, portanto, ele foi lá pegar o caminhão dele de volta, que o caminhão é dele. E aí ele estava trazendo um cara para a casa dele, na região de Várzea Grande, mas aí foi interceptado, né, no meio do caminhão. Qual o valor do prejuízo? Olha, o valor da droga, ele varia conforme ela tem um alcance dentro do território nacional. Quanto mais ele vai avançando no sentido litoral, para perto dos portos, onde ele consegue acesso para ser transportado para a Europa, para a Ásia, o valor agregado dele muda muito. Então, aqui no Mato Grosso, por exemplo, você chega aqui a 20, 30, até 40 mil reais. O que ele disse que essa droga ia ser distribuída aqui, em Várzea Grande, na Baixada do Cuiabana? Ele negou saber da droga no veículo, em nenhum momento ele admitiu que tinha consciência, né, que o veículo dele estaria transportando o ilícito. Ele não deu nenhuma informação nesse sentido, de que ele sabia. Tem passagem? A princípio, não. A gente ainda está finalizando a ocorrência, porque teve umas pães com o caminhão, para conseguir deslocar o caminhão para lá, né, porque, na verdade, essa abordagem, ela foi mais cedo, teve umas 5 para 6 horas da tarde, só agora que a gente conseguiu trazer esse cavalinho aqui para a central de flagrantes. Aí, deu um total de 197 tabletes, né, ainda não conseguimos fazer a pesagem oficial, mas vai dar em torno aí dos 200 quilos, mais ou menos. Toda a droga estava nos dois pneus traseiros que vocês acompanham, nas imagens de Marco Xavier. Vocês acompanham que os pneus, eles estão suspensos, é o eixo suspenso deste cavalinho. De acordo com as informações, a equipe recebeu a informação aí, que o veículo tinha sido carregado em Tangará da Serra, e que ele tinha passado por jangada e estava vindo sentido a Varzé Grande. Diante das características do veículo, a equipe acabou abordando o condutor do cavalinho. O condutor, a princípio, ficou um pouquinho nervoso, começou a falar algumas coisas desconexas, a equipe já desconfiou, uma equipe preparada para esse tipo de situação, desconfiou de toda a justificativa desse suspeito e decidiu, então, fazer uma vistoria preventiva. A equipe já tem a prática, porque eles fazem aí grandes apreensões nas rodovias de Mato Grosso, então, eles já tem a prática de saber se a droga está sendo carregada nos pneus, como, por exemplo, balançar o pneu, tentar rodar ele. Se o pneu rodar, é sinal que não tem nada, mas se o pneu ficar um pouco penso ali, se ele acabar voltando, a equipe acaba aí desconfiando que teria alguma coisa. E foi o que aconteceu na tarde, no final da tarde desta terça-feira. Toda a droga, aqui, já sendo entregue na Polícia Judiciária Civil de Varzé Grande, aqui tem aproximadamente um quilo, um pouco mais de um quilo de substância análoga à pasta base. Uma barra dessa, Isael, está custando em torno de R$ 25 mil. Isso aqui no estado de Mato Grosso e algumas regiões. Chega até a custar R$ 40 mil, apenas uma barra dessa. A equipe realizou aí a apreensão de 197 barras de pasta base, o que vai totalizar aí um pouquinho mais de 200 quilos e, além disso, um prejuízo de quase R$ 5 milhões para o crime organizado. O suspeito já foi entregue aqui na Polícia Judiciária Civil de Varzé Grande, onde a equipe passa agora a investigar o envolvimento dele e o envolvimento de outras pessoas aí que podem fazer parte de uma quadrilha organizada e especializada de fazer distribuição de entorpecentes aqui em Varzé Grande. Já o motorista, durante a abordagem, ele deu várias versões, versões desconexas, de acordo com a equipe da Polícia Rodoviária Federal. Ele disse a princípio que não sabia da droga, depois ele já disse que estaria indo levar para uma pessoa, que ele iria receber um valor, depois ele já deu uma outra versão que a pessoa estaria esperando ele aqui. Enfim, ele deu várias versões e é claro que a equipe da Polícia Rodoviária Federal é preparada para realizar, para identificar, na verdade, quando a pessoa está mentindo. Desta vez, ele pode responder aí pelo crime de tráfico de drogas. O rapaz, de acordo com as informações, não possui nenhuma passagem criminal e, desta vez, caiu com uma grande quantidade de drogas, né? Tudo isso, como eu disse, será investigado pela equipe da Polícia Judiciária Civil. O cavalinho dele foi apreendido, assim como todo o entorpecente. As imagens são de Marco Xavier, Angélica Gomes, para o Mais Mato Grosso.